Vamos mudar de assunto, vamos falar de Libertadores, River Plate da Argentina e o Flamengo passaram para a próxima fase da Libertadores. E foi assim, o jogo de ontem à noite poderia colocar o Flamengo na liderança desse grupo 4, mas aí não deu para o time brasileiro em solo argentino, veja aí. O estádio Monumental de Núñez estava cheio, para ver quem terminava a fase de grupos em primeiro. E escolher aí é o Franco Armani do River Plate. E o Vinícius Júnior trabalhou meio de zagueiro para o River nesse lance aí. Para o time do Buenos Aires, o empate garantia a liderança do grupo 4. Mas jogando em casa, sabe como é, né? Foi perigoso esse chute aí do escopo. Mas a grande chance argentina foi presente brasileiro, olha só, o Diego Alves se recuperou. O jogo terminou 0 a 0, River em primeiro, Flamengo em segundo. Os dois estão nas oitavas da Libertadores.